A paz do Senhor, boa noite, você que está assistindo essa transmissão, seja muito bem-vindo, você que está aí na sua casa, reúna sua família para que juntos possamos adorar o Senhor, amém? Eu peço para que vocês abram sua Bíblia no livro de Salmos 139, é uma passagem que eu gosto muito, Salmos 139, do versículo 1 até o versículo 12, amém? E a palavra do Senhor diz assim, o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito, sabe quanto me sinto ou quanto me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos, examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono, sim, conhece muito bem tudo o que eu faço, o Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca, o Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim, saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender, é impossível fugir do seu espírito, em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença, se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está, se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei, se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé, se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro, para o Senhor a escuridão nada esconde, a noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz, o versículo 23, diz assim, Examine-me, ó Deus, e conheça o meu coração, ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova, tome conhecimento de tudo, veja se há em mim algum caminho mau, e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna, amém? Esta passagem fala sobre intimidade, sobre como Deus, sendo um Deus tão grande, um Deus que nos criou, um Deus que nos formou, Ele nos conhece, o Deus, Ele quando criou o ser humano, Ele não abandonou, Ele está ali, desde a criação, sempre pendente, sempre criando, sempre cuidando de tudo ao nosso redor, Ele não conhece bem, diz assim, por mais que a gente tente fugir dEle, por mais que a gente tente fugir para o fundo do mar, lá também a gente vai ter encontro com Ele, a gente vai encontrar Ele, a gente não pode escapar, a gente não pode fugir da presença dEle, então nesta noite, se você está aí na sua casa, comece a agradecer a Deus, porque Ele te conhece, se você está neste momento, tentando se esconder dEle, ei, não precisa se esconder, Ele te conhece, Ele sabe tudo, antes da palavra ser formada na sua boca, Ele sabe, então nesta passagem a gente vê intimidade, Deus nos conhece, Ele sabe, e no versículo 23 diz, examina-me, ó Deus, e conhece, Senhor examina o meu coração, que isso seja a nossa oração hoje, que o Senhor nos examine por completo, para ver se há algum mal em nós, em nome de Jesus, e no versículo 24, veja se há em mim algum caminho mau, e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna, e confiança, e chegar diante do Pai e falar para Ele, Pai, eu estou assim, eu estou com vontade de fugir, mas estou aqui, porque Ele te encontra, Ele sabe, amém? Então eu peço que você neste momento, você que reuniu a sua família, para estar assistindo a essa transmissão, junto a sua família, vamos começar a orar, vamos começar a interceder, para que Deus alcance famílias através dessa transmissão, e aquelas pessoas que estão tentando fugir de Deus, para que Deus comece a tocar nos corações deles, amém? Oremos, Senhor, neste momento, Senhor, me apresentamos delante de Ti, Senhor, quão maravilhoso é saber que Tu nos conoces, quão maravilhoso, Senhor, é saber, Senhor, que Tu estás cerca de nós, Senhor, te pido, Padre meu, que Tu nos orientes, Senhor, examina nosso coração, Senhor, quita de nós, Senhor, todo sentimento maligno, quita, Senhor, de nosso coração, Senhor, todo sentimento, Senhor, que não te agrada, em nome do Senhor, Jesus, vá e encontre, Senhor, as famílias que estão em seus casais, Senhor, onde não podemos chegar, Senhor, que Tu mão, Senhor, se estenda e chegue, Senhor, em nome do Jesus, Senhor, bendice essa transmissão, que, Senhor, que essa transmissão, Senhor, seja poderosa, em nome do Jesus, entregamos, Senhor, esta alabança em Tos mãos, amém. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei, eu verei a Tua casa. Se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado, se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado, Se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado, se o Senhor tocar meus olhos, eu verei, Eu verei, eu verei, a Tua face. Se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado, se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado, Eles não terão pra Ti, se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo, quando Teu amor tocar em mim. Eu jamais, eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo. Toca-me, toca-me, toca. Sonda o meu coração, crescia em mim algum caminho mau. Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Senhor, sonda o meu coração, crescia em mim algum caminho mau. Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Senhor, eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo. Eu jamais serei Tu mesmo, toca-me, toca-me. Eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo. Quando o Teu amor trocar em mim. Oh, Senhor. Eu não quero deixar você, te quero. Eu jamais serei Tu mesmo, eu jamais serei Tu mesmo. Pra sempre aqui, Te busco. E todo o meu coração Não quero Deixar você ir Te quero Pra sempre aqui Te busco De todo o meu coração Uma vida é pouco pra te amar E da eternidade Não passei Uma vida Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade Com você Uma vida, Senhor É pouco Não quero Deixar você ir Te quero Pra sempre Pra sempre aqui Te busco De todo o meu coração De todo o meu coração Eu não quero Não quero Deixar você ir Te quero Pra sempre Uma vida Uma vida, Senhor Uma vida é pouco pra te amar E da eternidade E da eternidade Com você Você Que me dera ser um anjo E poder voar E poder voar Aonde você E da eternidade Aonde você está Aonde você está Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite, Senhor Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Sua vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Você pode louvar isso mais uma vez E mesmo em tua casa uma vida Uma vida é pouco pra te amar Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Aleluia Acompanhar neste momento Um desafio feito pelo nosso pastor Uma árvore é conhecida Uma árvore é conhecida pela qualidade do seu fruto Ninguém colhe figos de espinheiros Nem uvas em árvores espinheiros Um homem bom De seu bom coração De seu bom coração produz boas obras E um homem mau Da sua maldade produz más obras Preste atenção Preste atenção Porque a sua boca fala do que está cheio o coração Uau Uau Esta palavra é muito desafiante É uma palavra confrontadora Ela não está dizendo pra alguém específico Mas está dizendo pra todos nós Que Da boca Sai Aquilo que o coração Está cheio Nós lemos aqui no versículo Que fala a respeito da árvore Uma árvore Uma árvore de boa qualidade Claro Ela vai gerar bons frutos Mas se uma árvore Ela não é boa Ela vai ter frutos ruins Então se você precisa E quer saber Qual é a realidade A qualidade de uma árvore Repare nos seus frutos E aí você vai ficar sabendo Se esta árvore é boa Ou se ela é ruim Se ela dá frutos Ou não E a palavra Quando diz que a boca Fala Aquilo que o coração Não é perigo Sem dúvida Ela está sozinha Ou quando ela está longe Sabe aquela frase que fala Que Não é uma frase Mas aquilo que nós pensamos Que Quando a pessoa está sozinha Em quatro paredes Ela é O que ela é de verdade E existe uma outra maneira Também De conhecer alguém É quando essa pessoa Está longe Eu sei de uma história Que os Meus pais As pessoas Lá na minha cidade Já estavam cansados Do ministério Já estavam cansados Da rotina Que ele tinha Como pastor E ele então Desse Na viagem E ele já estava Assim sabe Desgastado E ele estava Já planejando Algumas coisas Erradas Nesta viagem Longe da sua cidade E aí Quando ele já estava Quilômetros De distância Você sabe Ele Vai Você tem um carro E ele Ele vai Lá 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 Longe Sozinho Não tem Lá 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 Uma bebida Alcoólica Umas latinhas Passa no caixa Para levar para o carro Para beber Durante a viagem Mas quando ele Para no caixa A moça do caixa Olha O senhor é o pastor Fulano Ele então Toma um susto E aí Uma amiga Você me conhece? Sim Eu te conheço Minha avó Congrega na tua igreja Imagina agora A cara daquele pastor Longe de casa Longe da igreja Achando que agora ele poderia fazer algo errado E bem ali naquele lugar Deus havia permitido Que a caixa daquele local Era neta de uma irmã da igreja dele Meu querido Tudo que nós fazemos Deus vê Ele tem um problema Quando nós estamos com a pandemia Todos os decretos Muitas acabam expiando na fé Muitas acabam deixando Aquela rotina, aquele costume de oração De leitura da palavra Ah, não tenho ido na igreja Aí começa a esfriar a fé Mas na verdade É a circunstância revelando O verdadeiro fruto E coração daquela pessoa Não é que a circunstância Da pandemia ou do decreto Fez com que ela ficasse fraca na fé Deixasse de ler Deixasse de orar e genioar Na verdade A circunstância Apenas revelou O coração E a identidade E a qualidade Desta pessoa Você na tua casa Como está o teu coração? Como está a qualidade da sua vida? A palavra do Senhor diz Que a árvore de boa qualidade Gera bons frutos Uma árvore de má qualidade Gera frutos ruins Mas na verdade Aquela árvore Deixou de ser boa E o tempo Mostrará verdadeiramente A qualidade Daquela árvore Meu querido Que esta pandemia Meu querido Que esses meses Que tem passado Os decretos Que tem aparecido Nas últimas semanas Não passa Com que você seja Reprovado Diante do Senhor Mas entre na presença Do Senhor Com ações de graças Arrependimento E determinação Em permanecer fiel Na presença Do Senhor Jesus E não deixe Que este ficar em casa Não poder vir ao culto Revele Que no teu coração Existe podridão Mas pastor Fernando E se o meu coração É desse jeito Então se arrependa Na presença do Senhor E peça Para que ele transforme A sua vida Para que você Dê frutos Bons A palavra do Senhor Diz que a boca Fala do que o coração Está cheio O que está cheio A sua vida Será que o teu coração Está cheio de ódio Será que o teu coração Está cheio de ingratidão Será que o teu coração Está cheio de avareza Ou será que o teu coração Está cheio de alegria Está cheio de gratidão Será que o teu coração Está cheio de amor para o próximo, para a obra do Senhor Jesus, então vamos permitir que o Senhor revele o nosso coração com essas circunstâncias, ele pode revelar o teu coração, ele pode revelar a situação da tua casa, da tua família, e quero ler para você aqui mais um versículo anterior no mesmo capítulo, o versículo 38 que diz assim, venha aos outros e será dado a vocês, suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante, a medida que vocês usarem, será usada para medir vocês, como está o teu coração? o teu coração, o teu coração é um coração doador, um coração que não está apegado ao material, que não está apegado a situações dessa vida, mas é um coração bondoso e generoso, muitas pessoas por causa desses decretos, largam a fé, abandonam a fé, e outra coisa, deixam de abençoar a obra do Senhor Jesus, as coisas continuam acontecendo, o dia continua e agora que você vai ser mais desafiado, será que a contribuição não acontecia, porque você estava aqui, olhando aos olhos de quem estava falando da palavra, da oferta do dízimo, ou ou como vai ser agora, mesmo diante aí, distante da igreja, mesmo aí na sua casa, onde ninguém vê, onde quem sabe nem a sua família está vendo, o que você vai entregar para o Senhor, o que você vai fazer para abençoar a obra do Senhor Jesus, olha aqui atrás, vai aparecer aí o número da nossa conta, vai aparecer o código que é Recode, vai aparecer também o Pix, neste momento, enquanto o louvor vai estar ministrando um louvor, o grupo vai estar ministrando, quero desafiar o teu coração, o teu coração está cheio de alegria, o teu coração deseja abençoar a obra do Senhor, então faça isso agora, pelo teu telefone, pela tua internet, você pode estar fazendo uma transferência bancária, abençoando a obra do Senhor Jesus, quem sabe pelo Pix, pelo QR Code, não importa, mas faça aquilo que o coração está cheio, o Senhor conhece o seu coração, posso orar por você? E sendo as tuas mãos, você que acabou de zimar aí, pelo teu telefone, pela internet, você que tem esse diz, essa oferta para abençoar a obra do Senhor, faça assim com as tuas mãos, e nós mesmo aqui estaremos orando, enquanto o louvor canta, Senhor, neste momento nós oramos Pai, por essa família, por essas pessoas que estão ofertando, essas pessoas que estão dizimando pela internet, que mesmo longe Pai, permanecem fiéis a tua obra, que mesmo longe Pai, mostram que o coração delas está cheio Pai, da alegria e da gratidão, em nome de Jesus Cristo, te damos graças Senhor. Pai, mostram que o coração do Senhor, que mesmo longe Pai, mostram que o coração do Senhor, aqui com você, é onde eu consigo ser, quem eu sou, quem eu sou, Toda a máscara se vai Teu amor me satisfaz Eu me sinto tão bem Tão bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem 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 É onde eu consigo ser Quem eu sou Quem eu sou Toda máscara se vai Teu amor me satisfaz Eu me sinto com Deus Eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Glória a Deus Glória a Deus Senhor meus irmãos Boa noite Tudo bem com vocês? Vamos agora compartilhar uma palavra Nessa noite tão propícia Eu acredito Que Deus tem algo ao nosso coração Então enquanto você estava ofertando Você estava Dizimando Eu quero que você agora pare tudo Porque tem pessoas que quando elas estão Assistindo o culto em casa Ela fica igual Maria É igual Marta, né? Faz uma coisa aqui Ah, eu vou aproveitar e vou vindo aqui E vou fazendo comida Isso é um desprezo Para o teu Deus que está na sua casa Agora é a hora de você parar tudo Para Para tudo E vamos ouvir Deus falar conosco Amém? Deus ele é fiel e ele tem uma palavra Ao nosso coração Eu quero aproveitar e mandar um abraço Enquanto você está parando aí Quero mandar um abraço Para um jovem Chamado Matheus Que nós tivemos um privilégio de conhecer Ele é um cara Bem arretado Matheus, um abraço Um beijo no seu coração Você que é dessa comunidade Você de perto Você de longe Você de Ramilândia Você de Vera Cruz Você de Itaipulândia Você de Céu Azul Você de Medianeira São Miguel Você de tudo quanto é lugar Um abraço Ó Puxa o cinto aí Trava Trava o cinto aí Amém? Deu uma travadinha aí agora Deus vai falar com a gente Embora todas as dificuldades Que são impostas Eu acredito que hoje Deus preparou esse ambiente Para nós ouvirmos uma palavra Poderosa da parte de Deus Hoje pela manhã Bem cedo hoje Nós fomos até A vigilância sanitária É bem desafiador Para essa equipe Para os médicos Para também os Os técnicos de enfermagem Os enfermeiros E hoje pela manhã Nós fomos servir um café Chegamos muito cedo lá E Recepcionamos os que são Da vigilância sanitária Cara Independente da denominação Nós não fomos lá No nome da Quero viver Nós somos em nome de Jesus E aí Quando eles chegaram Nós preparamos uma mesa Oramos por eles Oramos por eles Tem sido dias difíceis Eu trouxe uma palavra Para eles E eu disse assim Vocês não podem desistir Vocês são capazes Porque Deus permitiu Porque Deus permitiu Que vocês estivessem Nesse momento Com essa pandemia Porque vocês são capazes Vocês vão conseguir Também fomos lá na frente Do hospital Padre Teza Oramos Foi lindo Ver o choro Daquele pessoal Que Às vezes Só recebe crítica Queridos Não vamos entrar aqui No mérito da questão Fecha ou não fecha Abre ou não abre Não Não é isso É que você não está No lugar delas E as decisões São difíceis De ser tomada Elas não conseguem Essa equipe toda Não consegue agradar Todo mundo Eu como pastor Não consigo Jesus Não conseguiu Então como que Alguém da equipe Da vigilância sanitária Vai conseguir Agora detalhe Vamos nos precaver Vamos usar Nossa máscara Passar o álcool em gel Na mão Evitar os aglomeros Tá bom? É um recadinho Para você E eu quero mandar Um abraço Para toda a equipe De médicos Enfermeiros Técnicos de enfermagem As vigilâncias sanitárias De toda a região O nosso forte abraço E estamos dizendo Que estamos orando Por vocês Tá bom? Obrigado pelo coração De vocês Amém? Vem comigo Nós temos uma palavra Ao teu coração Numa série Que nós temos Aqui na nossa casa Uma vida De milagres E nós temos E nós temos aqui Entrado em assuntos Em temas Que tem gerado Um despertamento Um mover Em toda a nossa igreja Na nossa vida E eu quero hoje Tá dando eco Oi Tá dando bastante eco Eu queria que você Me ajudasse Por favor A nós darmos continuidade Na mensagem Que foi ministrada Comecemos na quarta Comecemos na quarta-feira E hoje daremos Continuidade Nesta palavra Amém? Eu quero que você Por favor Na sua casa Abra a sua bíblia No livro do profeta Jeremias Capítulo 29 E o versículo De número 12 Vamos ler Apenas Três versículos Jeremias Capítulo 29 Versículo 12 O 13 E o 14 Somente a parte A Nós tivemos aqui Um pequeno Probleminha técnico Mas já foi resolvido Meia boca Mas nós estamos aqui Né? Né Antônio? Conseguimos aqui Fazer uma transmissão Mega Power Galaxial Tocamos E agora vamos pregar Recebe tudo Que Deus tem Para a sua vida Hoje aí Amém? Jeremias Capítulo 29 Versículo 12 Está escrito assim Então Me invocareis Eireis E orareis A mim E eu Vos ouvirei Versículo 13 Buscar-me Ei E me achareis Quando me buscar-lhes De todo Vosso coração Versículo 14 Somente a parte A É impactante Esse versículo 14 Ele diz assim E serei E serei E serei Achado De vós Eu vou ler de novo Versículo 12 Então me invocareis E ireis Então orareis A mim E eu Vos ouvirei Buscar-me Ei E me achareis Quando me buscar-lhes De todo Vosso coração Então eu serei Achado De vós Olha que coisa Incrível Amados irmãos Nós estamos vivendo Tempos difíceis Na face da terra Nós estamos vivendo Acredito eu Os últimos dias Da igreja Na face da terra Eu dizia Aqui na quarta-feira Passada Que não há mais Tempo de nós Brincarmos De servir a Deus Não há mais Tempo de nós Ficarmos brincando De cultinho Não há mais Tempo Não cabe mais Para nós Irmão Não saber O nosso Propósito Não cabe mais Para a igreja Do arrebatamento Ficar fazendo Teatrinha Nenhos Não Nós precisamos Ter definido Claro Qual que é O nosso propósito Nós temos Que ter definido Para qual Propósito Deus nos criou Nós não podemos Mais Sair das nossas Casas Ir até um Templo Simplesmente Por vir Não Eu dizia Que na quarta-feira Passada Que quando alguém Pergunta Qual que é O teu propósito As pessoas Elas têm Uma dificuldade Muito grande De dizer O meu propósito É esse Porque as pessoas Confundem O propósito Elas não Entendem Elas não Compreendem E essa falta E essa falta Meio Meio estranha Meio estranha E aí você vai Agora o evangeliquez Com os seus Rituais Dizendo Que O teu propósito É que você Foi chamado Para pregar Para cantar Eu fui chamado Eu fui chamado Para ser Um missionário E isso E isso O propósito Porque o foco É um milagre É um milagre Precisa ficar Claro Tudo começa Em Deus E tudo termina Em Deus Tudo começa Em Deus E tudo termina Em Deus E agora Eu preciso entender Que o propósito Da nossa vida Ele é maior Do que a nossa Realização pessoal É aqui Que as pessoas Estão equivocadas Elas procuram Deus Não pelo propósito Para o qual Foram criadas Elas procuram Deus A maioria das vezes Para uma realização Pessoal E aí que começam Os conflitos Porque as pessoas Pensam Que o propósito Delas É simplesmente Serem ricas Ricas na terra Outros Eles observam Algumas pessoas Bem sucedidas Financeiramente E elas dizem Olha só Eu nasci Para sofrer Eu nasci Para perder Eu sou um derrotado Eu sou um fracassado Porque ele pensa Que o propósito Dele É as realizações Pessoais Aí eles encontram Algumas pessoas Bem sucedidas E elas começam A dizer Eu não sei Por que que eu nasci Eu não sei Por que que eu fui gerado Eu não sei Para isso Eu não sei Para aquilo Aí você encontra Pessoas Depressivas Pessoas Sem visão Pessoas Amarguradas Simplesmente Por quê? Porque elas Confundem Chamado Vocação Talento Dom Elas confundem Tudo isso Com um propósito Por que que você acha Que as igrejas Eu disse Na quarta-feira Passada Quando eu não entendo O meu propósito Eu me torno Um falso crente E para cada falso crente Que existe Levanta-se um falso profeta Só tem falso profeta Por causa dos falsos crente Para cada crente Que não entende O propósito Que ele foi criado Se levantam Nos altares Da vida Os profetas Que vão profetizar A tua realização Pessoal Eles vão profetizar Aquilo que massageia O teu ego Eles vão profetizar Por quê? Porque quanto mais Perdido eu estou Mais alguém Vai tentar Me afundar mais E aí que nós Estamos vendo Pessoas Desesperadas Atrás de uma Revelação Atrás de uma Profecia Não que Deus Não revele E não que Deus Não fale Através da boca Dos profetas Mas isso não pode Ser regra Na minha vida É por isso Leandro Que as pessoas Estão adoecendo Porque elas Não conseguem Frutificar Elas não conseguem Avançar Mas pastor Gilmar Então fala para mim Qual que é o meu propósito Olha isso Há um propósito Estabelecido por Deus Para nós Viver fora disso Nos coloca No sentido contrário E entramos Em uma rota De colisão Com nós mesmos Por isso A vida de muitas Pessoas É um enfado E nada Preenche Você encontra Pessoas Que ela compra Uma geladeira Percebe aqui Olha aqui Por favor Entenda isso Ela compra Uma geladeira E de repente A geladeira Está lá É a geladeira É o tudinho Dela Dois meses Depois Ela Essa geladeira Comprou a guitarra Comprou um teclado Comprou um carro Comprou um carro E o cara E o cara Fica babando No carro E ele diz assim Agora eu estou Poderosão Você viu Eu tenho um propósito Deus me criou Para isso Dois meses depois O cara já está Triste Porque aquele carro É uma satisfação Pessoal dele Mas não é o propósito Dele Aí as pessoas Elas ficam amarguradas E detalhe Quando elas Não entendem O propósito Delas Elas começam A procurar Em becos E valado Algo para Suprir o vazio Dentro dela Quem não sabe O propósito Continua perdido Porque nós Precisamos entender Que nós não Caminhamos por beco E por valado Nós caminhamos No caminho E o caminho É Jesus Cristo Ele é o caminho A verdade E a vida Agora olha só O que eu quero dizer Para você Jeremias No capítulo 29 Versículo 12 Ele vai definir Qual que é O nosso verdadeiro propósito Ele diz assim Então Me invocareis Irei a mim Irei a mim Você vai vir a mim Você vai orar Você vai falar comigo E eu vou te ouvir Qual que é o meu propósito Pastor Jumar Primeiro O propósito Nosso É nos relacionarmos Com Deus As outras coisas São secundárias E elas convergem E elas convergem Você quer ser um fracassado Não se relaciona Com Deus Detalhe Você vai continuar Vivendo uma vidinha Medíocre Nessa terra Você vai continuar Buscando As suas realizações Pessoais Aí vai chegar A tua casa Vai chegar O teu carro Vai chegar Os teus bens Vai chegar A tua graduação Vai chegar O teu certificado De teologia Você será um pastor Você será isso Será aquilo Mas dentro de você Ficará um vazio Sabe porquê? Você está operando Naquilo que Deus Não te criou Especificamente para ser A pior coisa É um ser humano Operar naquilo que Deus Não quer que ele opere Ele está no lugar Que Deus não quer Que ele esteja Agora olha só Se o nosso propósito Principal É nos relacionarmos Com Deus Nós precisamos Urgentemente Reparar essa lacuna Sabe porquê Leandro? Se nós não repararmos isso Você vai cantar aqui Você vai ministrar aqui Mas o máximo Que vai atingir É a alma De algumas pessoas E elas serão almáticas Mas lá elas vão chorar Mas não vai haver Transformação Sabe porquê? A transformação Através do louvor Que o Leandro Canta nesse lugar Vai se dar Pelo nível de relacionamento Que o Leandro Tem com Deus No secreto E aquilo que ele faz Em secreto Deus fará revelado Ah meu Deus do céu É por isso que eu acredito Que Deus Esses últimos dias Ele está fazendo Uma santa convocação Ele está dizendo Arrependei-vos Sabe o que é a palavra Arrependei-vos? Volte de novo para mim Volte para o lugar Que vocês nunca Deveriam ter saído Vem para cá Vem para cá Arrependam-se Vem para cá Vem para cá Vem para cá Entra de novo No teu quarto Fecha tua porta Que o papai que vê O papai que vê Vai começar a agir Sobre essa terra Aleluia Olha só Orareis a mim E eu vos ouvirei Ele está dizendo Se você buscar Você já definiu No teu coração Um relacionamento E ele vai mais longe Não é simplesmente vir É uma busca E essa busca Sabe o que ele está dizendo Leandro? Sabe o que ele está dizendo Aí Evair Vamos aí Junto aí Sabe o que ele está dizendo Aí William Sabe o que ele está dizendo Aí Jefferson Sabe o que ele está dizendo Aí Maurício Sabe o que ele está dizendo Ele está dizendo assim Me busque Mas não me busque Quando as coisas estão boas Me busque o tempo todo Pera aí Como assim? Me busque quando tiver E quando não tiver Me busque quando tiver frio E quando tiver calor Me busque o tempo todo O tempo todo me busque Porque eu sou o Deus Do antes Ou depois Eu sou o Deus de agora Sabe o que ele está dizendo Se você entender Você vai me buscar O tempo todo E detalhe Se essa busca continuar Eu tenho uma notícia Se tu me buscar Tu vai me encontrar E eu serei achado De vocês Uh Os homens Que buscaram Deus Incansavelmente Eles encontraram Quando eles encontraram Deus Pela busca constante Sabe o que aconteceu? A terra Já não era mais Digna deles E o que Deus fez? Levou para ele Ah meu Deus Imagina isso Então o meu propósito Pastor Gilmar É buscar a Deus É buscar a Deus Aperta o cinto aí Meu irmão Tem muita coisa Para acontecer aqui ainda hoje Repete comigo Na tua casa Pastor como é que eu repito? Escreve aí O meu propósito É buscar A Deus Não é uma realização Pessoal tua Não, 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 não Fica tranquilo O meu propósito É buscar a Deus Me relacionar com Deus Deus me criou Exclusivamente Para isso Mas e as outras coisas? Fica tranquilo As outras coisas Vão acontecer Imagina um homem Que está buscando Deus Em Deuteronômio Vai dizer Que as bênçãos Virão até você E te alcançarão Irmão Peraí Como assim? Vem aqui Leandro Por favor Me ajuda aqui Você pode Sabe como é que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que não estão buscando Deus Elas estão buscando a bênção Porque elas entendem Que se ela chegar nesse nível Dessa bênção Ela vai ter uma realização pessoal E ela será bem-aventurada Equívoco Por isso que há sofrimento No coração das pessoas E como eu disse Porque as pessoas não sabem O propósito delas Então elas definem Que pessoas bem-sucedidas São pessoas abençoadas Claro que são Mas as pessoas que são bem-sucedidas Se elas não buscarem Deus Elas também são amaldiçoadas É por isso que o dinheiro Para algumas pessoas Se torna raiz de amargura Detalhe Ele está aqui agora Buscando as bênçãos Irmão Ele não deveria buscar Aquilo que já está sobre ele Ele não pode buscar As bênçãos Por quê? Porque ele já é um homem abençoado Se ele entender o propósito Agora vira Aqui O Leandro agora Começa a buscar Deus Ele começa a se relacionar Com Deus E a bênção Para ser abençoada Vai querer alcançar o Leandro Você não entendeu? Você não precisa de campanha De 21 dias Para as portas abrir Você não precisa da campanha Do sal fino Do sal grosso Você não precisa fazer Propósitos desesperados Para ser próspero na terra Não Eu vou te dar um segredo Para você Compre o teu propósito Qual que é? Se relacionar com Deus E as outras coisas Se quiserem ser abençoadas Na terra Terão que me alcançar É simples É simples Imagina as bênçãos Correndo atrás do Leandro E dizendo Para mim ser bênçãos Verdadeiramente na terra Eu tenho que alcançar esse homem Porque é onde ele coloca A planta do pé Abençoado é Então a bênção Vai querer procurar o Leandro Obrigado Agora olha aqui Por que que é tão difícil De buscar a Deus? Porque ele está dizendo Eu serei achado de vós Se vocês me buscarem De todo o coração Aí que está o problema Eu não sou as minhas conquistas Eu sou as minhas renúncias Buscar de todo o coração Implica em muita coisa Só que aqui está dizendo Ou eu sou tudo para você Ou eu não sou nada É de todo o coração Ou não é nada Você quer viver uma vida de milagre? Então é de todo o coração Você não pode buscar Deus pela metade Olha que coisa incrível O mestre está sentado Em cima de uma pedra E o seu discípulo chega nele E essa pedra Era dentro de um rio Ele sentado Fazendo a sua meditação Um homem sábio Aí chega o seu discípulo E ele diz assim Mestre Me responda uma pergunta Por favor O mestre olha para ele Ele diz assim Como que eu faço para encontrar Deus O mestre O mestre olhou para ele Deu um pulo Pegou ele E empurrou a cabeça dele Embaixo da água Ficou segurando Ficou segurando De repente a força dele Começou a se esvair O mestre solta ele Ele tira a cabeça fora da água E começa Desesperado E quando ele está buscando Aquele ar O mestre pega ele De novo Empurra a cabeça dele Segura pela segunda vez As forças dele Começam a se esvair E o mestre solta E ele volta Para fora da água Desesperado Quando ele está buscando o ar O mestre pega ele Pela terceira vez Segura embaixo da água Segura ele Firme embaixo da água As forças dele Vão acabando O mestre solta ele Volta e senta na pedra Ele volta buscando o ar Vai para o canto Buscando força novamente E depois que as forças Estão revigoradas Ele olha e diz assim Poxa vida mestre Eu só te fiz uma pergunta E o senhor me tratou Desse jeito Ele disse Eu respondi a tua pergunta Como assim mestre? Você não me perguntou Como que eu encontro Deus? Eu te respondi Mas que resposta é? Você só encontra Deus Se você o desejar Como você desejou o ar Quando você estava Embaixo da água Sabe o que ele está dizendo? Você não vai encontrar Deus Com esse tempinho Resumido Que você deixou para Deus Você não vai encontrar Deus Orando um minuto Em volta da mesa Você não vai encontrar Deus Dando esse tempo Medíocre para ele Quarta-feira passada Eu disse assim Dá para o teu marido O tempo que você dá para Deus E vamos ver quanto tempo Você vai ficar casada Dá para o teu esposo O tempo que você dá para Deus E vamos ver quanto tempo Você permanecerá casado Dá para Deus O tempo que você dá para o teu patrão Melhor dizendo Dá para o teu patrão O tempo que você dá para Deus E vê quanto tempo Você permanece lá E aí? Dá para Deus Esse tempinho Que você está dando para ele Essa madrugada Eu fui despertado Por Deus E eu até brinquei Porque eu estava de madrugada Orando Eram umas quatro e pouco Da manhã E eu e a pastora Ele estava muito cansado E eu achei que levantar Muito cedo hoje E eu falei Amor, vamos dormir Porque eu quero acordar Amanhã Quando deu quatro horas Eu falei Meu Deus, eu já estou Já amanheceu o dia Quando eu olhei quatro horas Eu falei Não Aí deitei na cama Puxei a coberta A pastora puxou para o lado dela E de repente Eu não consegui dormir mais Eu escutei aquela voz Falando dentro de mim Eu estou te esperando E eu fui para o meu quarto E lá eu comecei a orar Comecei a ler a Bíblia E eu comecei a falar com Deus E a pastora levantou Porque ela estava bem cansada E ela não me viu Apagou a luz Me deixou no escuro E eu falei E eu falei Ela me viu Quando eu volto Ela estava dormindo Sabe o que eu entendi É que Deus sempre vai estar te esperando Deus sempre vai estar te esperando Deus sempre vai querer ser achado por você Leandro Deus sempre vai querer ser achado por você O problema é que você Está ocupado demais Sabe qual que é a estratégia do diabo Nos últimos dias É te ocupar Coisas ruins não te afasta de Deus Pelo contrário Ela te aproxima Então o diabo sabendo disso Então ele começou a abençoar o povo Ele começou a não deixar o povo ficar miserável Porque tu lembra Vem uma enfermidade Pronto Você corre para a igreja Você corre Ficou desempregado Vira crente Está doente Vira crente Vamos buscar Deus Aí pedidos de oração Para tudo quanto é lado Irmão Deixa eu falar para você Nós vamos orar sim Um pelo outro Mas deixa eu falar real Para você aqui hoje Eu posso orar por você Mas o relacionamento Não é eu que faço com Deus Por você É você que tem que entrar no teu quarto Fechar a porta E se relacionar com Deus Eu sinto a presença de Deus aqui É verdade É verdade É verdade Eu sinto a presença de Deus nesse lugar Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandes Ele está chamando um exército Ele está chamando um exército para o secreto Ele está chamando muita gente Nesses últimos dias Para um lugar de relacionamento E intimidade com Ele O pastor Carlos O pastor Carlos Ele diz assim Ter um propósito É receber e estar nele Resumidamente Reconhecer porque fomos criados Para quem estamos na terra E qual é a nossa participação efetiva E qual é a nossa participação efetiva nesse investimento celestial Uau Eu e você somos um investimento celestial na terra Ah, não te alegrou não irmão? Eu e você Eu e você somos um investimento celestial na terra Precisamos reconhecer urgentemente Que os propósitos não são nossos E sim que pertencem a Deus Nós não pedimos e não criamos propósito Eles foram traçados e criados Antes mesmo Do que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe O que eu preciso fazer para os propósitos acontecerem? Ficar no lugar que eu nunca deveria ter saído Você quer ver uma coisa? No livro do Gênesis No livro do Gênesis Deus cria Adão E a Bíblia diz que Deus fazia uma visita Para se relacionar com a sua criação De repente Adão Desaparece Deus ele vem no jardim E não encontra Adão Irmão, como que um Deus uniciente Unipresente, unipotente Um Deus que sabe de todas as coisas Não encontra uma criatura No jardim Mas Deus não estava procurando o Adão físico Era o Adão Espiritual Era o Adão Que todo dia ele chegava E ele encontrava o Adão Todo dia ele chegava E encontrava o Adão ali E ele se relacionava com o Adão Por quê? Porque Deus é Espírito E Adão era um homem espiritual Agora ele encontra um homem carnal Que foge de Deus Todo homem e mulher carnal Eles fogem de Deus Homens e mulheres espirituais Eles se voltam para Deus E Deus gritando Cadê você Adão? Cadê você Adão? Onde você está Adão? Agora olha que incrível Lá no Novo Testamento Jesus está sentado Irmão Ele vai restabelecer o culto Jesus está sentado num poço Chega uma mulher Ele troca uma ideia com ela Ela é teologicamente bem informada Ela começa a conversar com Jesus Ele fala com ela Ela fala com ele E o debate começa a ficar acalorado E ela diz Então tá, resumindo Eu vejo que tu é profeta Mas me diga uma coisa para mim Por favor Uns adoram no monte Outros dizem que é em Jerusalém Mas aonde que é Que nós se encontra mesmo? Aí Jesus fala Mulher eu vim mudar Todo o rumo dessa conversa A partir de hoje Eu tenho uma notícia para você Vai começar por você Um modelo de adoração Que o Pai quer Que modelo é esse? Os verdadeiros adoradores Vão adorar o Pai Não no tempo Não na Nome Norte Mas eles vão adorar o Pai Em espírito E em verdade Porque como lá no Éden O Pai está à procura Daqueles que o adorem Em espírito E em verdade Sabe o que está acontecendo Nesses últimos dias? O Pai está à procura Daqueles que estão querendo entrar No secreto para o adorar Eu fiquei feliz pela pandemia Por um lado Porque tinha um monte de gente Que achava que só conseguia Adorar a Deus No templo Aí Deus estava dizendo Eu vou ensinar vocês Que vocês não são templários Que vocês adoram o Pai Em espírito E em verdade Você está adorando Deus Aí na tua casa Você está adorando Deus Aí na tua casa Deus está te procurando Você Agora olha só Como que alguém Que não se relaciona com Deus Tem coragem de dizer Como está escrito lá Em Mateus 6,33 Buscai primeiro O reino de Deus Espera aí Como que alguém Que não se relaciona com Deus Que é o reino dele Isso aqui Não é para homens e mulheres Que não se relacionam com Deus Buscar o reino Não é para qualquer um Não é uma teoria É uma prática Sabe o que Jesus está dizendo? Para você buscar o reino Você primeiro Precisa buscar o reino Desse reino Mas busquei primeiro O reino de Deus Jesus dá uma advertência Terrível a Maria No evangelho de Lucas Capítulo 10, 41 e 42 Jesus está na sala Na casa de Marta e Maria De repente Quem chega? Marta Ô Jesus Você não vai dar um jeito Aí na Maria? Dá um jeito na Maria Aí ó Eu estou aqui fazendo Ocupada Jesus Fazendo um monte De outra coisa E a Maria Está aí sentada Nos teus pés Te ouvindo Jesus Sabe o que Jesus fala? Ô Marta Marta Você está aí Tão atarefada Fazendo tanta coisa Marta Mas Maria De você Aquilo que você está fazendo Comigo Pode vir decreto estadual Decreto federal Pode vir o que quiser Não tem como Tirar o culto Daqueles que adoram O Espírito É verdade Aleluia 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 Misericórdia Misericórdia Jesus Vamos com os 10% De bateria Aí não vai mexer Com mais nada Você acaba a bateria Queridos Eu vou pregar Só para quem está aqui Nós vamos Se organizar melhor Quando os discípulos Encontram Jesus Eles não pediram Para pregar Está totalmente fora Daquilo que Jesus Propôs Para as nossas vidas As pessoas Chegam em um ambiente De culto A primeira coisa Que elas querem fazer É cantar Pregar Elas querem fazer Alguma coisa E os discípulos Eles começaram a observar Que Jesus Ele era um homem Que ele levantava Antes do sol nascer Ia para um lugar secreto Falava com o pai E depois ele saia Para executar a sua obra Por que isso? Os discípulos chegaram Para ele e falaram Assim Olha Jesus Nós não queremos Aprender a pregar Nós não queremos Aprender a fazer milagre Nós não queremos Fazer outra coisa A não ser Nos ensina a orar Porque nós estamos vendo Que o que você Está fazendo no secreto Está sendo manifesto No público Níveis de relacionamento É isso que nós precisamos Para ter uma vida De milagre Você sabe porquê Que tem pastores Fadigados Você sabe porquê Que tem lideranças Cansadas É porque os pastores Eles Eles Isso suga Não meu irmão Nós vamos ter uma igreja Poderosa Sabe porquê? Porque essa igreja Não vai buscar o pastor Jumara Porque eu sou fadado A erro A fracasso Eles vão buscar A Deus A Deus A Deus A Deus A Deus Porque ele é uma fonte Inesgotável Ele é uma fonte Inesgotável Quem buscar Quero viver Já fracassou Quem buscar Já fracassou Mas quem buscar Deus já é um vencedor Por excelência Aleluia Esse é o primeiro propósito Das nossas vidas Primeiro Se relacionar com Deus O segundo propósito Escuta o que eu vou falar aqui O primeiro propósito É se relacionar Com Deus Os outros Vão convergir Nesse Qual que é o segundo propósito Pastor Jumar Primeiro Deus me criou Para se relacionar Com Ele Segundo Deus olha Para Adão Sozinho Como que Adão Está sozinho Estando todo dia Com Deus É que quando se trata De relacionamento Segundo o pastor Neil Barreto Quando se trata De relacionamento Deus é pouco Agora olha o que Deus faz Se o primeiro propósito É me relacionar Com Deus O segundo propósito Da minha vida É minha família O que o diabo tem feito Nos últimos dias Tirar do teu tempo Para você não se relacionar Com Deus E destruindo a tua família 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 8 Diz assim Mas se alguém Não tem cuidado Dos seus E principalmente Dos da sua família Negou a fé E é pior É pior Do que O infiel Quando que eu me torno Pior do que o infiel E nego a fé Quando eu não cuido Da minha família E eu não estou dizendo De família Irmão Pai Mãe Vô Não É a família nuclear Marido Esposa Filhos O homem A mulher E os filhos No jardim do Éden Deus criou Adão Melhor dizer Ele criou a Eva Para o Adão E o Adão Para a Eva Queridos Entenda aqui O nosso segundo propósito Que precisa ficar claro Na nossa vida É que A única coisa Que é meu É minha esposa E a única coisa Que é dela Sou eu E os filhos Não são seus Os filhos são herança Por isso que tem homens E mulheres Que dizem assim Eu largo do meu marido Mas não largo dos meus filhos Minha irmã Não largue do que é teu O que é teu É o teu marido O que é teu É a tua esposa Tem pai Que eles Se desesperam Trabalham Dia e noite Para não faltar Nada Para o filho E para a filha Mas a esposa Falta Para o marido Falta Sabe por quê? Porque eles não entenderam O propósito principal São homens e mulheres Que não se relacionam Com Deus Porque a partir do momento Porque a partir do momento Que eles se relacionarem Com Deus Jamais Eles abrirão A boca Para abandonar a família Você quer ver uma coisa? Primeiro Lá no No livro de Jó No capítulo 1 Satanás O nosso adversário Ele tem uma conversa Com Deus Eu não quero Me ater a isso E ele chega E fala bem assim Olha Jó Detalhe Jó Ele te adora Sabe por quê? Por causa dos teus Bens que você deu para ele Você cercou ele De bens Só que engraçado No começo Já está dizendo assim Jó É um homem Reto Sincero Íntegro E temente A Deus O texto já começa Dizendo assim Satanás Tu não tem chance Por quê? Porque o homem Que você está dizendo É um homem Que primeiramente Ele se relaciona Comigo Detalhe Começa assim Jó era um homem reto Íntegro E temente a Deus Segundo Teve dez filhos Detalhe Só teve dez filhos Porque ele era um homem Que cuidava da esposa Que Tinha Então Temente a Deus Tinha uma esposa Agora receberam uma herança Dez filhos Detalhe Depois dos dez filhos Aí vem a riqueza Jó Era um homem Rico Agora Satanás Ele se apresenta Ele se apresenta E diz assim É então deixa eu tocar Deixa eu tocar Que você vai ver Que Jó Vai te amaldiçoar Na tua cara Porque Jó Deus falou Então vai meu filho Se tu acha que Jó Me adora Por aquilo que ele tem Então vamos ver Vamos ver o barulho Então Aí Satanás Ele vem Olha o que ele faz Ele mexe em tudo Que é a riqueza de Jó E ele diz assim E aí Jó amaldiçoou Não, não amaldiçoou Então agora vamos mexer o que? Nos filhos Filho não era de Jó Filho é de herança do Senhor Detalhe O diabo tocou Na riqueza Porque Deus deu Deus tirou Tocou nos filhos Porque filho é herança Mas ele não tocou Na mulher de Jó Lá no Éden A serpente convenceu Eva Eva só foi expulsa do jardim Quando Adão cedeu Agora Satanás Ele toca na riqueza Ele toca Irmão Essa é a escala Ele toca na riqueza Toca nos filhos Agora ele tinha que tocar na mulher Mas ele não consegue Tocar na mulher Sabe porquê? Quem protegia a mulher Era o Jó Quando você protege a tua família Satanás não toca Meu irmão Quando você protege a tua esposa O diabo não mexe nela Não mexe Agora você vê que coisa incrível Ele pula por cima dela E toca em Jó E Jó agora leproso Do lado de fora Pobre Jó não tinha mais nada Olha só Satanás Ele achou Que o que Jó tinha Era os bens E filho Mas o que Jó tinha Na verdade Era Deus Se você tiver Deus Não importa o nível Que você possa descer Porque Deus Ele faz subir E ele dá tudo em dobro Agora olha só Jó Jó está leproso Satanás oprime A esposa de Jó De tal forma Porque ele quer destruir ela Aí a mulher de Jó Chega Olha a Jó Leproso Ela está pobre Não tem mais nada E eu imagino E eu imagino essa mulher Chegando chorando E dizendo assim Olha só Oh Jó Amaldiçoa esse teu Deus Jó Porque você é infiel A esse Deus Jó Você é muito fiel A esse Deus Amaldiçoa Irmão Imagina o Jó Dando uma olhadinha Para o lado E dizendo Ah minha mulher Eu te conheço Eu sei que você Não é essa mulher Eu sei que você Está falando Como uma louca Mas você não é louca São as circunstâncias Da vida Minha filha Aguenta só mais um pouquinho Porque eu vou continuar Sendo fiel Porque o Deus que deu Foi o Deus que tirou Eu tenho uma notícia Bendito seja O nome do Senhor Ah meu irmão Satanás Ele tenta de tudo Quanto é jeito Para tirar você Do propósito principal Se relacionar com Deus Quando ele não consegue Ele tenta a família Mas eu tenho uma notícia Fica firme com Deus Fica com a família Porque Deus Está vindo nesses dias Com um tempo de restituição Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus negócios Sabe por quê? Porque você não Arredou o pé Do propósito com Deus E da tua casa Aleluia Vem Fernando Aleluia Olha aqui Se tudo for para você O teu carro Eu vou dizer para você Satanás Você quer ver uma coisa? E ele olha Para o pai De um futuro menino E ele diz assim Olha As tuas orações Foram ouvidas O mesmo anjo Que fala com Zacarias Agora Para Zacarias Ele diz A tua oração Foi ouvida Você terá um filho Agora para Maria Ele não disse A tua oração Foi ouvida Ele diz A graciada Tu terá um filho Sabe o que nós entendemos? Que tem bênçãos Na nossa vida Que serão resultado Das nossas orações Mas tem coisa Por nós ficar no propósito Que simplesmente Vai ser graça de Deus Vai acontecer Detalhe Aquilo que nós Pede em oração Pode ser trazido Numa bandeja Mas aquilo Que nós pegamos De graça Ninguém mata Ela mesmo se entrega Aquilo que Maria Recebeu De graça Ela diz Ninguém me mata Eu me entrego Porque tudo aquilo Que vem de graça Para você Estabelece um propósito Muito maior Que incrível isso Então eu quero dizer Para você O teu carro Pode ser tirado A tua casa Pode ser tirada O teu emprego Pode ser tirado Mas o relacionamento Com Deus Não pode ser tirado E detalhe Se você permanecer Fiel a Ele Ele vai trazer Um dobro Para você Eu quero que você Se coloque de pé Aleluia Eu quero orar Pela sua vida O nosso tempo Não dá mais Mas tem muita coisa Para quarta-feira Que vem Primeiro propósito Da sua vida É você Se relacionar Com Deus O segundo propósito É você cuidar Da sua esposa E do seu marido Marido Você acha que vale a pena Você trabalhar do jeito Que você está trabalhando E deixando a sua esposa Do jeito que você está deixando Esposa Será que vale a pena Você trabalhar do jeito Que você está trabalhando Fazer o que você está fazendo E deixando o teu marido Eu vou te falar para você Os teus filhos Não são seus Os teus filhos São herança do Senhor A única coisa Que é teu É o teu marido A única coisa Que é sua É a sua esposa E é o que você Tem abandonado Não faça isso Chama a tua esposa Para perto Chama o teu marido Para perto Chama os teus filhos E orem por eles Todo sinal De afastamento Da família É um sinal claro Que o propósito Com Deus Já foi quebrado Homens e mulheres Que não tem tempo Para a família São homens e mulheres Que já não tem relacionamento Com Deus Homens e mulheres Que não amam A família São homens e mulheres Que já negaram a fé Eles negaram a fé Eles só estão dentro De uma denominação Mas eles já negaram a fé Eu convido você Nessa noite A orar comigo Enquanto o pastor Fernando Vai estar louvando Deus Nos ensina Pai A estarmos mais perto de ti Nos ensina Senhor A te amar Nos ensina Senhor A fazermos a tua vontade Nos ensina A estarmos no centro Do teu querer Nos ensina Pai A te buscarmos Acima de qualquer coisa Nos ensina Pai A buscarmos primeiramente O Senhor E depois Senhor Amar a nossa família Nós não queremos Negar a fé Nós entendemos Que primeiro é o Senhor Depois a nossa família E as outras coisas E as outras coisas Vão convergir nisso Eu sei que essa é a noite Que o Senhor vai prosperar Muitas pessoas Porque elas serão Despertadas na madrugada Eu sei que hoje Eu sei que hoje Pessoas levantarão de madrugada Eu quero conhecer Jesus Aleluia Que Deus abençoe a vida de vocês De uma forma poderosa De uma forma especial Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E eu quero conhecer Jesus 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 Eu quero conhecer Jesus